O Eremita do Nordeste me chama de Lampião Buscando conhecimento na roça sem multidão Vocês querem entretenimento, eu já passei dessa etapa Fugi do anonimato e meu pai era o 4 Eu já entendi qual é o meu destino Eu habito em outros seres, mas não lembro deus Nenhum pouco desgosto é recíproco Vivemos do lixo, luxo na nossa natureza, não é Vendemos ela para os gringos de pouco a pouco Época de eleição, evite o Facebook Época de trap com evite enfatizar luz Todos tem pacu de notas do punk imobiliário E deve ser legal fazer papel de otário Se não der certo essa merda eu vou pro choque de cultura Porque rap nacional eu ando tanto contra É, cultura, cultura que chama Só não sou de seguir onda Que fama é marola e construído Não aprende na escola A música é só em colégio de boy A verdade dói Quem tem pai é boy Quem não tem mãe é cria Um cidadão de bem iludido com a sua família Não eu Um muço careca igual morfeu Cheirando pra caralho a procura de prometeu Não eu Poeta ordinário que nem bucórdski Olhando puta mata e pedindo Eu não tô mais culpa que sou eu Steve King era uma criança chata e mimada Eu assistia Fox Kid Vocês do tempo da Jetix Dei um soco no bank Cê é tinta do estêncil era sangue Welcome to my gang Eu sou Steve Wonder no meio de um punk punk Cantando no escuro e dando luz a palavras Que iluminam, denominam noites frias Não quero mais cima merda Pegue a porra das minhas sombras Faça alguma coisa velha Totalmente ultrapassada Eu vim pôr no errado Nosso no quarto, no ney, na bacadrão Eu virei meu reto e usei meu talento de escada Pobre humano estagnado em sua casca Liberte-se aí e tu libertará O beck ele é meu pastor e nada me faltará Liberte-se aí e tu libertará O beck ele é meu pastor e nada me faltará Péssimo respeito